Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que esse vídeo de hoje mais recebidos da gente Eu já deixei o microfone ao longe, pra não ficar suzuando tão perto de vocês E eu queria saber se vocês gostam de voz suave ou se vocês preferem suzuz Porque esse vídeo eu vou fazer com voz suave Porque eu acho que é um estilo de ASMR que eu gosto muito, mas que eu não faço Pra mim é muito difícil falar mais suave, porque eu sou 880 Ou eu sussurro ou eu falo alto Mas vamos tentar, porque eu sei que tem muita gente que prefere suzuz, tá bom? Chegou um monte de coisas da Shein, é aleatória, não é roupa, tá? Quando eu falo coisas aleatórias, não é o que vocês estão acostumados Que normalmente é roupa, bolsa, sapato, não é? É um monte de itens aleatórios Que eu achei muito legal Então, vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Vamos lá Já vou começar com este daqui, gente Ai, vai fazer... Ai, fica assim, senão vai fazer reflexo pra vocês Ai, ó, já tô sussurrando Esse aqui é um espelho Gente, espelhinho Eu gosto desses espelhos pra tirar pelinho da sobrancelha Por quê? Porque eu consigo pôr bem perto assim E aí eu consigo... Eu consigo ver melhor Então, assim Muito bom Adorei Não é tão pequeno pra levar em bolsa Então, não... Não sei Eu acho que ele é pra ficar, tipo, na penteadeira mesmo Enfim Não é pequeno pra levar na bolsa Porque, olha, ele é grande Mas achei muito fofinho E ele é rosa Genial, né? Não quero que faça reflexo pra vocês Este foi o primeiro item Eu vou colocar tudo aqui em cima Porque, como vem bastante coisa Eu vou separar coisas que eu não acho que eu vou usar Pra dar pra pessoal aqui da minha família Tem cupom de desconto Camisa ASMR Q3 Q3? Q3? Camisa ASMR Q3 Eu vou deixar tudo aqui no bloco de informações E vou deixar todos os links de tudo, gente De tudo, 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 tudo Aqui pra vocês aqui embaixo Tá bom? Eu vou entrar O que é mais fácil Certo? O que tá aparecendo primeiro Chegou também, gente Essa... Eu acho que é tipo uma chapinha, sabe? Que você penteia Eu não uso Mas eu vou abrir aqui com vocês Ai, Jesus Espera depois pra cá Vamos abrir pra ver como Olha, ela é verdinha Que gracinha Olha a entrada essa daqui E ela é assim E aí você Passa... Esquenta Ai, Jesus E passa como se fosse Um pente Gente Eu vou ser sincera Eu não acho que isso aqui é bom pro cabelo Porque Eu olhando aqui Ela tem uma... Umas certinhas menores aqui embaixo E parece que é de... De... Pra esquentar, né? Então eu acho que isso vai puxar muito o fio do cabelo Mas eu acho que deve ser mais prático do que chapinha Não sei Eu não tô mais fazendo ouro no meu cabelo Eu acho que vocês perceberam E o meu cabelo cresceu muito E ele tá muito mais saudável Desde que eu parei de fazer ouro Porque o ouro, gente Infelizmente Danifica muito o cabelo Eu amo ser ouro Mas eu acho que hoje em dia Eu prefiro um cabelo mais saudável Do que só me sentir bonita Não adianta nada Querer ser ouro a todo custo E não... Não tem um cabelo saudável Não que o meu cabelo quando era ouro Ele não era saudável, tá? Porque ele era Mas... Danificava As minhas pontas Ainda tem bastante ouro até Mas... Tá saindo bastante E eu acho que eu vou até cortar E ele cresceu muito, gente Meu cabelo não crescia Agora ele tá crescendo E tá enchendo O que também é maravilhoso pra mim Então... Não, provavelmente não vai usar Mas... Eu achei legal que eles mandaram E que eu nem sabia que tinha isso lá na Shein, gente Olha que genial Vai tá aí no link pra quem quiser Eu acho que se você usa bastante chapinha Ele vai ser muito mais prático Por quê? Porque é só passar, né? Tá vendo? Vamos para o próximo Alguns eu deixei pra abrir com vocês Porque eu já gravei alguns vídeos abrindo isso aqui lá Posso falar na Tik Tok? Você me... Me questiona Esse aqui eu tava bem curiosa Pra... Pra ver É um antifreeze Eu nem sabia que a gente tinha coisas de cabelo Tem, gente Vocês acreditam nisso? Tem coisas de cabelo E esse daqui é um antifreeze E eu tenho muito frizz Eu tenho muitos cabelos pra cima Nossa, eu me incomoda muito, muito, muito Então eu tô muito animada Pra testar isso Vamos abrir, ó Banana antifreeze Hair spray Hair spray Hair spray Ai, que difícil, né? Falar essa palavra Hair spray Vamos ver Vamos ver Ai, a caixinha é linda, né, gente? Olha E a embalagem Tá também Ó Deixa eu ver Olha A embalagem também é uma gracinha Tá tudo em inglês Mas é isso Spread Ai, de... Deixa eu ver o cheiro Ai, é bom Nossa Achei que não era bom Gente, cheiro de... Nossa Meu Deus Ai, gente Hum Cheiro de perfume Nossa Eu vou usar isso muito Calma Calma Gente Ai, eu tava cheia Eu tenho muito fiozinho curto aqui em cima Ai, que genial Nossa, amei Nossa, e eu vou usar como perfume isso aqui, tá? Nossa, amei Gente, genial Sério 10 de 10 10 de 10 Meu Deus Cheiro é maravilhoso Vamos ver se vai segurar Vou testar, gente O cheiro eu já amei E eu queria muito Nossa, meus cabelos ficam todos pra cima, assim Cabelo que danificou, né? Eu tive... Quando eu fiz a última vez Eu tive um corte químico só, tá, gente? Graças a Deus Que foi esse aqui, ó Esse aqui Só essa mecha Aqui desse lado não deu Ó Aqui desse lado não deu Mas uma mecha deu Graças a Deus Foi só uma mecha E aí desde... Ó, essa é a cor natural do meu cabelo, gente Aqui tá só o meu cabelo Bom Essa é a cor, tá? Mas nem dá pra ver Porque se esse corte aqui Tá tudo bem Então por isso que eu decidi Não fazer mais oiro Cara, agora Isso daqui Eu amei Eu já abri Vocês lembram que teve uma época Que ficou muito famosa A da... Não vou falar aqui, né? Mas vocês sabem E aí a She Na verdade é dessa Yomo E todo mundo falava sobre Eles têm bastante Linha lá na She, né? Cara E ela é muito boa A qualidade dela É diferente das outras Sabe? Assim Você explicar Ela é muito boa Olha isso aqui Ela é muito macia Ela tem esse outro lado Gente, eu amei isso aqui Sério Real E eu achei genial Porque O carregador dela é isso Você não carrega direto Ela Então Você pode lavar ela Higienizar Depois você lavar o rosto Eu já quero usar ela hoje Ó Você põe aqui assim Aqui tá o Você põe pra carregar Aí você põe aqui Muito macia Muito macia Até essas daqui Maiorzinha Gente, isso aqui é muito macia Eu juro Nem tô fazendo força Ó Muito E aí aqui você nega Aí aqui você diminui E aqui você aumenta E aí Só Cara, eu amei E eu quero muito usar Estou ansiosíssima Eu vou até guardar A O fiozinho de carregar ela Porque eu sempre perco O fio de carregar A coisa Gente Amém Gente, esse negócio Ele é muito cheiroso Nossa, aqui tá cheiroso Será que tá muito cheiroso? Gente Veio uma coisa Que eu tava precisando muito Eu vou abrir aqui Porque eu tenho Já de fazer muito barulho Peraí Eu vou desligar o microfone Pera, peraí Eu já aguento, gente Eu disse aqui Pra não fazer muito barulho Pra vocês o plástico Porque é muito barulhento Gente, veio esse kit De 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 Fala Se não é De Cara Olha que é essa Bem grande Veio fofinha E dentro Veio mais duas Veio essa daqui Lindíssima Eu achei maravilhosa Nossa Eu gostei muito dessa Muito, 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 muito E veio essa Tocinha também Um pouquinho maior Então veio uma pequena Uma média E uma grande Três E lindas, né? A veio também Gente, veio uma peruca Eu amo peruca Por quê? Porque dá pra eu investir no roupo da Miss Hopeless Pra vocês Olha Veio até A toquinha Pra colocar a peruca Incrível Vou guardar Um Ai Jesus É uma peruca Com Monet Gente, olha Fazer Roleplay Pra vocês Tipo Poves Poves, poves Eu acho que o Poves é genial Com isso, né? Olha E é muito Ai meu sonho É um loiro desse tamanho Assim, gente Então assim Eu amo isso aqui Pra poder gravar vídeo Pra vocês Eu já tô até pensando Já tive até E eu tô de Hopeless Tipo Ai, Poves Aquela amiga Enfim Adorei O contraste Deixa eu deixar aqui Da pessoa Eu amo O contraste, né? Tem muita coisa Esse vídeo Esse vídeo vai ser grandão De jeito que vocês gostam Veio esse Tem coisa de Maquiagem Sabe? Esse Ai Jesus Veio esse Batom Que eu achei a coisa Mais Batom Não Glosinho Talvez Que eu achei a coisa Mais fofa Olha isso É como se fosse Um potinho de mel Ai, olha Que delicado Vem No potinho Pra você Passar Tipo Um negócio de mel Olha que gracinha Ai você vem aqui Passa aqui E A única coisa É que tem que tomar Cuidado Pra não perder Eu acho que podia ser Tipo Alguma coisa Que você prende Mas você não quer perder Eu acho que eu vou perder Isso aqui em segundos Mas aí também Você passa com o dedo Que é um glosinho Tipo Um bastãozinho Sei lá Mas assim Genial Achei muito fofo Então também Adorei Ai Jesus Eu sempre faço Gravar Quando você No estúdio Quando eu vou gravar Esse Veio Esses Pincéis De De bolsa Mesmo Sabe Pra quem Quem gosta De se maquiar E olha De bolsa Eu achei incrível Porque ele é bem Pincel Tem todos os pincéis O iluminador O chão fradinho E aí Você pode levar Na sua bolsinha Porque ele é bem pequenininho E ele é muito fofinho Muito bonitinho Muito bonitinho Quero ver Uma coisa Que eu já tenho Mas que eu amo Também Que é pra você Fazer penteado Sabe Pra você Fazer aquele penteado Clean girl Que de clean Não tem nada Porque todo mundo Só faz esse penteado Com o cabelo sujo Ninguém com o cabelo Limpíssimo Depois de eu lavar Vai fazer Penteado Mas ó Esse de clean girl Pra você fazer Eu acho incrível Porque eu adoro Fazer esses penteados Pra ir pra academia Se você treina Você vai adorar Isso aqui gente E é muito cheiroso Eu Quebrei uma parte Mas não tem problema Você gira E aí você faz Suabo E depois você só vem Passando Que ele é como Se fosse cera Mesmo Pro cabelo Ficar num lugarzinho Então você vem Passando Isso aqui gente É genial Genial E é muito cheiroso Eu já tinha outro Da Shein Que também é da Shein Eu amo Mas esse aqui também É maravilhoso Amo Amo Muito bom Muito cheiroso E muito fofo Aí eu vou deixar Eu vou deixar o lixo Aqui pro outro Jogado Vem esse Aqui também Gente As caixinhas Tão fofas Cara Embalagem Me ganha De um jeito Muito incrível E é muito fofinho Muito fofo Muito fofo Ai Jesus Cristo Meu Deus Quase caiu Pronto Ó Esse aqui também É um Lip Um glossinho Sabe Um hidratantezinho De Eu acho Que é Eu sei Isso aqui Será que é pera Gente Abacate Ai sei lá Tá escrito Tá escrito Em Les Livers Tá escrito Em francês Mas enfim Olha que gracinha Ah Cheirosinho E aí tem esse aqui Pra você passar Ó Também veio Um negocinho Você pega aqui Gente Isso aqui é um esfoliante Ah Tá Agora que eu entendi Esfoliante Labial Hum Ai que ótimo Eu tô Eu tô Eu tô De Pela Seca Na boca Vai ser Bom Tira Pura Ombro Na minha boca Esfoliante Labial Gente Esfoliante Labial Adorei 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 Vamos para o próximo Aqui Aqui Esse acabou O próximo É esse Creme Para As suas mãos Adorei Quem você sabe Eu me tento Por isso Imagina Olha A gente Tem de tudo 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 Que vocês imaginam Olha isso E é uma embalagem Mais linda Que a outra Olha Que delicadeza E é um creme Muito Muito cheiroso Eu passei Já Para gravar Outro vídeo Nossa Eu achei ele muito bom Muito 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 bom Eu também estou precisando hidratar as mãos Ai mentiroso Tem cheiro de Alguma Alguma rosa Não sei Mas um cheiro meio floral Muito Muito bom Então Nesse primeiro saco Foi isso Bastante coisa Acabou Não acabou Tem mais coisa Gente Tem muita coisa Meu Deus Agora o próximo Gente Esse espelho aqui Ai que lindo Para você deixar aí Nosso quarto Como decoração Eu achei ele Muito Muito Fofo Olha Que graça Você vai deixar ele aqui Nossa Meu Deus Quase cai Gente Olha Você vai deixar ele assim Bonitinho E aí Você vai se maquiar Taram Tute Tá vendo? Que genial Ai você Dá para tirar Gente Isso aqui Para tirar A sobrancelha Olha Você vai receber tudo Genial E fica lindo Gente Olha aqui Olha Que graça Lindo Né Isso aqui Eu amei Muito bom 10 de 10 10 de 10 Também Veio Veio também Esses Potinhos Ó Potinhos Para você colocar Alguém gel Um é de spray Ó Um é de spray E outro É de pump Então Dá para você colocar O que você quiser Gente Para viajar Isso aqui Um alquim gel Um hidratante Para mão Um hidratante Para o corpo Se você não quiser Levar o inteiro Ó Dá para levar bastante Até se você não for Ficar muito de Ó Prompinho Genial E muito fofo Também amei Eu acho essas coisas Para Para miniatura Genial Porque daí você vai Tu levar Gente Tem muita coisa Meu Deus Tem mais um monte De coisa Gente Esse vídeo Vai ter uns 30 minutos Ó Chegou também O que é isso aqui Gente Esqueci Cílios Buxiço Olha o tanto Acho que tem 10 Né 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 Cílios E eles são bem bonitos Bem naturalizinhos Gostei Caiu Não, não caiu Ótimo Chegou Esse kit Super fofo Com Uma presilha Que eu queria muito Gente Acho essa presilha Lindíssima Para fazer coquinha Uma presilha Muitos Muitos Elastiquinhos Rosas E é aquele Elástico Que não Estraga o cabelo Que é tipo Quase um tecido Ou quase Não, é um tecido Então ele é maravilhoso Chegou um monte Um monte Um monte Um monte Tudo no roça Eu amo Outra Dessa presilinha Outra Dessa presilinha Tipo assim Eu amo Essa é menorzinha Porque vocês vão ver Que tem umas maiores Que veio também Essa que também É maior Também Bem grande Gente Olha E junto Veio Isso Que eu ainda Não entendi Se é um Prendedor Será que é um Prendedor de cabelo Tipo Deixa eu ver Se isso prende cabelo Pera Será gente Não sei Vou ter que descobrir Para que que é isso Alguém aí nos comentários Sério sabe Tem dois E aí veio De Skincare Então Veio esse kit Totinho Aquilo né Eu achei isso aqui Muito Amém Gente Esse vídeo Vai ser Gigante E ainda Tem mais Tenta Tá Uma Tenta Mais Mais Tens Para cabelo Gente Xuxinho Essas Assim Muitas Com isso Muitas 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 Gente Do céu Quantas Ai eu quero uma preta Tenho bastante Xuxinha Também Quantas Xuxinhas Várias Meu Deus Quase cai aqui Lembra Lembra que eu falei Que tinha maiores Ó gente Essas daqui Achei também Linda Também Eu não faço Muito coque Mas Eu acho que fica bonito Se você deixa uma tirinha Aqui assim Ai você passa Aqueles penteadinhos E você prende aqui Assim ó E ai você solta É que eu não sei fazer Né gente Mas ó Fica bonitinho Ai eu acho que fica fofo E eu queria muito já Então Fiquei feliz Que eu ganhei Porque eu queria muito Já comprar dessas Ai fora que Prender cabelo No calor É maravilhoso Né Essa prende tudo Só precisa amarrar Vamos ver Gente Tem mais muita coisa Aqui ainda Vou tentar mostrar Mais rapidinho Senão a gente Vai ficar aqui Quarenta minutos Ó Temos Minhas Mostiças Que gracinha Olha Tem até lacinho Gente Que lindas Ah Assim Florzinha Ó Vocês conseguem ver As florzinhas Aqui Unhas postiças Unhas postiças Veio também Isso aqui Que eu não sei o que é Mas nós descobrimos Agora Né Vamos ver Será que é Máscara Facial Máscara Facial Vamos ver Ah Tá Já sei O que é isso É adesivo Pra espinha Gente Se você tem bastante espinha Isso aqui é muito bom Pra você não cutucar Ele tira O pus Sem Meio que danificar De reza lenda Né Eu não sei Se isso é verdade Mas ó Como tá falando Ó Espinha Você coloca E depois você tira E vai tá Mais Tranquilo E também Até por higiene Né Porque espinha Tá inflamado Então se tá inflamado É bom não ficar sujeira Né Chegou O que será Que isso Gente Não sei Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah Eu acho Que é uma bolsinha Uma bolsinha Como se fosse Uma carteirinha Assim Você Guardar a coisinha Assim Você prende Aqui Você prende Aqui Ai Jesus Enfim Vocês entendem Mas isso aqui Dá um Ótimo É assim Né Gente Amei O Assim Aí Que isso Aqui Dá Olha Acho que eu tenho Um novo gatilho Eu amei O som Que isso Faz Gente Tem mais Coisa Tem mais Temos Temos mais Três Itens Temos Este Esse aqui Que é um pente Com Espelho Isso aqui Genial Gente Pra você levar Na bolsa Olha Isso aqui Salva vidas Tá Pra levar Na bolsa Gente Meu cabelo Tá Tão Grande Que eu Tô Feliz Viu Isso aqui Salva vidas Tá Gente Genial Vou pôr na minha bolsa Porque Nossa Vem Aqui Espera 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 Veio um Aplique De cabelo Pra rabo Tá vendo O que é que Tem A Presilha Você faz O rabo Faz um Coque E você Prende No coque E fica Gigante Gente Eu acho Que até Dá pra Eu fingir Que é No cabelo Porque Tem um O Cinzinho Assim Cinzinho Clarinho Gostei Genial Vou Prender E por último Mas não Mais importante Esse Tanto De presilha Que foi Genial Gente Olha que Gracinha Eu vou Ficar Com Umas E vou Dividir Pras minhas Sobrinhas Mas eu vou Ficar Com Umas Também Porque Eu acho Muito Fofinho Ai Calma Eu acho Que eu vou Pegar Tipo Uma De cada Cor Pra mim Ai Não consigo Prender Gente Eu acho Uma Gracinha De Fofo Amei Ó Gente A cor Natural Do meu Cabelo E toda Essa Daqui Ó Aqui Tem até Uma Parte Aqui Essa É a cor Do meu Cabelo Natural Tirar Esse Aqui Isso É a cor Do meu Cabelo Natural Gente Ó Tá vendo Ele é um Loiro escuro Meu cabelo Quando eu era criança Era loiro 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 Ai Pronto Loiro Assim Teve uma época Que não era loiro Ai ficou loiro Enfim É um loiro Escuro Agora A gente Olha como ficou Aqui Gente Agora Nós terminamos Espero muito Que tenha te ajudado A relaxar Todas as informações Vão estar aqui Embaixo Um beijo No coração De vocês E até o próximo Vídeo Tchau 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 Tchau